Música Foi uma noite tensa no aeroporto de El Prat, em Barcelona. Milhares de manifestantes seguiram até o local para protestarem contra a condenação dos políticos independentistas, anunciada na segunda-feira, resultando em confrontos com a polícia e em mais de 100 voos cancelados. Além dos acessos ao aeroporto, os manifestantes bloquearam ainda ferrovias e várias estradas. Os últimos relatórios das emergências médicas dão conta de 131 manifestantes assistidos e 40 agentes da autoridade. Os casos mais graves são de dois indivíduos. Um manifestante perdeu um olho e outro terá perdido 40% da massa testicular, segundo avançaram organizadores do protesto. Três pessoas foram detidas na sequência das manifestações, incluindo o menor. O governo da região da Cataluña já prometeu realizar uma investigação independente à atuação dos monstros de esquadra, para entender se foi utilizado ou não excesso de força na reação policial. Depois de vários momentos de atuação forte da polícia, os manifestantes acabariam por desmobilizar, mas a plataforma que convocou os protestos, apelidada de tsunami democrático, fala em objetivos cumpridos e apelou a um novo desafio, com várias mobilizações a acontecerem já esta terça-feira. Algumas centrais sindicais anunciaram uma greve geral para a próxima sexta-feira, dia 18. É a resposta do povo catalão às condenações de nove políticos independentistas envolvidos no referendo de independência de 2017, apenas de prisão entre os 9 e os 13 anos. Quim Torra, presidente do governo regional catalão, defende que a região continuará a lutar pela autodeterminação e pela realização de um referendo independentista que seja reconhecido por Espanha e pela comunidade internacional.